De pé direito recua para o goleirão Zé Carlos que sai do gol, pois não Israel. Mandar um abraço aqui para o Heráclito e também para o Wesley Masquete, está lá no Sapão, serviço automotivo, está acabando de mandar uma mensagem para a gente aqui, está na Sintonia curtindo a nossa transmissão. Um abraço a todo mundo ligado e atenção torcedor, aqui no Bruno Daniel, 15 horas e 28 minutos. Vamos girando e conferindo, confira conosco, tempo e placar do futebol. 30 cravados, essa é a primeira, no Bruno Daniel, o placar é esse. Santos, André, zero, Penapolense, também zero, Ismael Alves. Lembrando que amanhã volta o programa Saudade, não tem idade no seu horário normal, das 14h às 15h30 e das 15h30 às 17h, tem o programa Ismael Alves de você. Um abraço, Tony Carlos, obrigado garoto, por se terem 40 minutos no seu horário, viu? Esporte, emoção, Rádio ABC. 1570, esporte, emoção, equipe de jornalismo de Esporte, Ismael Alves, e aqui tem falta na intermediária, quase perto da meia lua da área, falta para Penapolense, Miguel. O Samuel Teran abriu a caixa de ferramenta, acabou acertando o Dudu, e uma falta que leva um certo perigo para o goleiro Zé Carlos. Pegue Santo André, zero, Penapolense, zero. O oferecimento aí da Showroom dos Móveis da Supercasa. É verdade, aqui tem falta aqui na esquerda, favorecendo a equipe da Penapolense, agora a temperatura da Matrego Sol aqui, abaixa a temperatura, assim temos de sol, mas o jogo está quente, não está, Júlio Dias, Martins? É, está muito quente, mas o Penapolense está dominando a partida. Tem uma falta muito boa, é frontal a meta defendida pelo Zé Carlos, digamos que é uns 10, 15 passos da meia lua. Lá vai o jogador do Penapolense cobrar. É, falta para Penapolense, lá vem ele, é João Vitor, é isso, Miguel? Autorizado, autorizado em pé direito, chuta fraquinho, sai fácil do gol, Zé Carlos, para a firme defesa, Miguel. É, quem bateu a falta foi o Dudu, camisa 8, mas bateu muito mal na bola, e ficou de graça ali para a equipe Torra, mas não que já sai para o jogo. Pois é, eu quero destacar agora que o público, muito pequeno, eu estava comentando com o Júlio Dias Martins no início da partida, olha, se tiver aqui mil pessoas, já é lá, hein? Mas é um dia de trabalho, né? Um dia útil, quarta-feira, sabe? O pessoal está trabalhando, a maioria. É, é verdade, é verdade. Tem esse detalhe também. Tem esse detalhe, o pessoal trabalha, não é isso, Júlio Dias Martins, cumprimentando a sua análise jurada. E tem a grana curta, né, meu filho? O dinheiro está curto para o brasileiro. E vem aqui, Piripenapolense, a perna fornecida, domina com elvis, lá em esquerda, enfiou no comando para Felipe Mal, cruzamento, o goleão Zé Carlos sai do gol para a firme defesa. Comercial Santo Antônio, rede de construir, rua Santa Adelaide, número 9, Vini Scarpelli, em Santo André. Aqui se posicionando Zé Carlos, de pé direito, ele repõe a bola no comando, enfiou na robson, tentou ser jogando o robson, bateu na zaga, lá atrás, foi o domininho, o rebote vem aqui na direita, desceu o Jorge Sandomina, o camisa, o camisa, Diego Orlando, camisa 7 da equipe do Ramalhão, vai levantar, levantamento no comando para Diego, vira, afasta a defesa, outra vez afasta o perigo lá atrás, o camisa 4, Jorge Miguel, da equipe, da equipe de Penápolis, e por lá na esquerda para a Alves, recolheu, a equipe de Penápolis, deixa o jogo andar, e tem iniciativa para o ataque, né Jura? O empate vai satisfazer, cara, o desejo do técnico do time do Penápolis, quem tem que se impor é o Santo André. É verdade, o Penápolis está lutando para não ser rebaixado, e o Ramalhão buscando, está no G8, e quer classificar para a próxima fase. Programa Ismael Alves e você, de segunda a sexta-feira, das 15h30, às 17h, torcedor, Programa Ismael Alves, fazendo a diferença, no seu rádio. Lembrando que amanhã volta, o Programa Ismael Alves e você, no seu horário normal, das 15h30, às 17h, depois do Saudade, não tem idade, ou do nosso amigo Tony Carlos. Com força total, né Ismael? Com certeza. Muito bem, aqui vem para a equipe do Ramalhão, recolheu aqui na esquerda, Robinson, ele passou metade do gramado, no comando tem Diego Viana, aberta para ele, o camisa 9, mas que que é isso? Outra vez, correu, correu, e a bola saiu, hein Miguel? Depois fala que eu pego no pé do cara. Está fora de forma, está gordo, não consegue dar um pique, e uma bola dessa, açucarada, era para chegar e dominar. Açucarada só, não sou a boca, amigo. Mas a média dele é boa. Uma bola venenosa. A média dele é boa. E estava fora da área, o negócio dele é na área, amigo. Então tem que deixar ele plantado dentro da área, só para tocar a bolinha para ele. O que que é isso? Tem que sair para o jogo e jogar, né? Só tem um detalhe, quatro jogos, três gols. Ó, mas tem um detalhe. Gorte todo mundo tem. Está parecendo uma baleia, viu? Está gordão. Está baleia. Trinta e quatro jogadas aqui no estádio, Bruno José Daniel, besta uma segunda rodada, 0 a 0. É o futebol aqui pela ABC, empurrando o rabalhão no G8. Ali tem remissão lateral, pobrecindo aqui do Santoré, já cobrada pelo Carlinhos, ele botou o lance para o gordão, Zé Carlos, que sai do gol. Programa em fortes notícias da ABC, de segunda a sexta-feira, das dezoito horas às dezenove horas. Apresentação e direção, Geraldo Ismael Alves, apoio comercial, Santo Antônio, e Cidão do Sindicato. E o ramalhão recolhe aqui na quarta vanga, o camisa quarta, Diego Borges está jogando, domina aqui na esquerda, não tem para quem passar, vai embora aqui na direita, tentou estar jogando, recolheu para o jogado, empurrou para o número sete, que é Diego Orlando, dominou, Santo Antônio é sem iniciativa, para ir para o campo de ataque, agora vai dar um chutão, o Diego Borges dá um chutão aqui no comando, tenta enfiar para Diego, Viana passa a defesa lá atrás da equipe, de penápolis com o carrasco, o rebote vem para o ramalhão aqui na esquerda, desceu lá atrás do camisa, do sete que é Diego Orlando, empurrando, encamando para Robinson, dominou, faz a pinta de cor, deixa lá atrás, outra vez com o branquinho, pediu a falta, leva a falta, é falta, marca um árbitro, é falta para a equipe, para a equipe do Santos André, a falta foi em Jopson, é isso Miguel? Não, foi no Diego Viana, ele girou o corpo, na hora que ele foi tocar, ele foi calçado, o árbitro próximo ao lance, acabou afinalando a falta, para o Santos André, segue o jogo, era zero, e uma coisa errada, na maneira tática de jogar do time do Luciano Dias, Jopson, não diz o porquê, ele não é nem atacante efetivo, e nem jogador de meio de campo, é falta aqui na esquerda, 36 cravados aqui, torcedor se posicionando, o branquinho, camisa número 10, e também o Pelirique, 1, 2, jogador, Rizavareiro, mana da equipe de Penápolis, branquinho autorizado, chuta, dá um tapinha, Zabuel, empurra a bola pela linha de fundo, foi uma falta bem cobrada, a bola fez uma curva, e o goleirão esperto, espalmou esse canteio, o ramalhão, lá na direita, o branquinho, ele ia fazer o cruzamento, ele viu que o goleiro, estava um pouco adiantado, tentou, pôr pela cobertura, o goleirão se esticou novamente, metendo para fora, esse canteio, branquinho, prepara para fazer a cobrança, viu? Lá vem branquinho para fazer a cobrança, lá na direita, para o equipe do Esporte Clube, Santo André, 36 e 49 jogados, aqui no Bruno Zerazano, branquinho autorizado, levantamento de pé direita, para o zagueiro central, Samuel, mas a bola saiu, saiu, e foi apenas em tiro de meta, pena a polícia, Miguel. Samuel subiu, lá no segundo andar, mas cabeceou torto demais, a bola foi para fora, apenas tiro de meta, vai cobrar o Samuel, o goleirão da equipe da Penapolense. Muito bem, Ismael Alves, tudo blue, Ismael. Tudo blue, tudo para o celular, tudo para a sua família, você vai encontrar na tudo blue, loja 1, o avião esconde a uma, 126, loja 2, também na esconde 622, Barco Nova Gertes, São Caetano do Sul. E domina aqui na ponta direita, equipe da Penapolense, a bola aberta, enfiada para o número 2, Karen Wilson, recolheu, marcado lá atrás, o Pederingue, faz a filha, o Pederingue, a bola voltou, rebota aqui na direita, outra vez para o número 10, que é o João Vitor, dominou, resbalou, lá atrás, Tiago Ulisses, a bola saia, arremesso lateral, na direita, campo de ataque para a equipe, para a equipe de Penápolis, a Penapolense, 37, 45, jogado, 0 a 0, arremesso lateral, acompanhado, enfia da bola na direita, desceu o João Vitor, domina, e tem de enfiar para a Neus, outra vez, afasta a defesa do Ramalho, lá atrás, com o Tiago Ulisses, mas no rebote, a bola para o João Vitor, saiu, arremesso para a equipe, do Santo André, aqui na defesa, pro Grêmio, e mais vai o Alves na TV, toda quinta, 22 horas, e sabadão, às 22 horas também, no canal 9 da NET, para todo o ABCDN, é o programa Ismael Alves, também na TV, aqui vai embora, na direita, a equipe do Ramalhão Vinha, já tira a saque, ela traz com o Felipe, da Penapolense, o rebote vem para o Santo André, recolheu na direita, levantamento aqui, cabeça, empenhar para Diego Vieira, faz a defesa, tirou o carrasco, para o equipe da Penapolense, o rebote vem na esquerda, sem se enfiar, outra vez, para o jogo número 11, colocado que é Robson, a bola resbalou, saiu, mas para ninguém, apenas tino de meta, jogada feinha, do ataque do Santo André, hein Miguel? É, foi feia nisso, o Nilson agora fez a cobertura, em cima do Robson, a bola foi para a linha de fundo, é apenas tino de meta, segue o jogo, segue 0x0, hein? Ô Miguel, você está atrás do goleiro, Samuel Alphins, para aprender a ser goleiro ou não? Eu estou dando umas dicas para ele, meu chapa, quem ensinou ele a fazer aquelas duas defesas maravilhosas, fui eu, velho, é meu caríssimo Ismael Alphins, Vila Rica Joias, Ismael, Vila Rica Joias, você vai encontrar perfumes de portados, joias, relógios, cada um mais bonito que o outro, pelo menor preço do Brasil, duas lojas para melhorar ação de você, Shopping do Carmo, Praça do Carmo, número 71, Centro de Santo André, loja 5, primeiro andar, loja 19, segundo andar, informações é só ligar no 4438-0999, e falar com o nosso amigo, Djalma, ou então com a sua esposa, Darcy Lene. Muito bem, e o jogo, a panorâmica do jogo, comentarista ABC, Jurandir Martins, e o jogo, Jura? O jogo está horrível, rapaz, vou te contar, o Santo André não se impõe, joga de uma maneira errada, joga chutões para frente, como se fosse um lançamento, não há trabalho de meio de campo, o Jobson, está jogando muito mais, com o ponto de lança, quando a verdade teria que montar, está estabelando com o Tiago Listo, ou com o Branquinho, não, está lá na frente, faz nulo, é um jogador nulo, o Jobson, garoto que veio do Palmeiras. Muito bem, Jurandir Martins falou, e fim de papo, torcedor, Ismael Alves, Tapão Serviços Automotivos, Ismael. Verdade, aliás, você está precisando levar o seu Honda Civic, lá no Tapão Serviços Automotivos, viu, meu amigo? Rua Tonino 339, em bairro Santa Terezinha, Santa André, informações, você pode ligar o 4997-5488, lembrando que atende todas as seguradoras, empresas, particulares, veículos nacional e importados, mas informações liguem para você. Lá vem pela polícia, aqui na esquerda, o senhor Felipe, tenta fazer o chapéuzinho, lá em Carrinhos, afasta a defesa da equipe do Romanão, complementando, Ismael. Completando, o telefone é 4997-5488, em direção, Rua Tonino 339, Santa Terezinha, Santa André, o site oficina.com.br. E o Jura tem que levar o Monza dele, em 2014, lá também, né? Eu não posso mandar no seu carro, quase que eu saio fora, a porta está tudo arrebentada. O que é? Sai fora, Jura, aqui vai o Balanés, que recolha a equipe da Penaponense, cruzamento, a bola sai pela linha de fundo, mas o que ele está dando, meu caríssimo Miguel? Impedimento ou falta na jogada? Ele deu, ali que a bola fez uma parábola, novamente, saiu pela linha de fundo, apenas tiro de meta, que o... ele deu... não, desculpa, ele acabou dando lateral para a equipe do Ramalhão. Ô, André, agora falando sério, eu vou falar lá com os meus amigos, com o Eze, e também com o Heráclito, para dar aquela ajeitada, não sei o Fondasif, e deixar ele zerinho, beleza, garoto? Beleza, Ismael, e atenção, torcedor de toda a grande São Paulo, aqui no estádio Bruno José Danielson, 15 horas e 39 minutos, depois desse ataque, recolhe a Penaponense na ponta esquerda, e seu Felipe, se derrubar a Finti Carrinhos, recolheu a atenção, para lá, balança o corpo, ele vai cruzar, e aqui na direita, outra vez, e seu Felipe, voltou para João Vitor, na esquerda, bola limpeada, outra vez, para Felipe, recolhe para a equipe de Penapos, levantamento, cruzada, a bola aqui para ninguém, a bola faz aquela famosa parábola, e sai, arremesso para a equipe do Santo André na defesa, aqui, já são decorridos, 41 minutos, 41, décima segunda rodada, no Bruno Daniel, pela cara esse, é, faltando 4, para o fim, de primeiro tempo de jogo, Santo André Veno, Penapolense, também 0, e Mael Alves, hoje, às 20h30, tem Mirassol, e São Caetano, 1,570, o Rádio ABC, líder do Santo André, pois não, Jura? Estava rindo, porque, às 15 minutos atrás, você falou, deu um chapéuzinho, só faltou, para o chapéuzinho vermelho, que coisa de louco, é verdade, Jura André Martins, aqui, recolhe a equipe, a equipe do Santo André, na quarta zaga, bola, enfiada para Diego Borges, ele dominou bem a jogada, Diego Borges, abre o jogo ali, na direita, enfiada para Robinson, recolhe o seu lado, atrás para Robinson, recolhe o jogo, abre o jogo, aqui na ponta esquerda, para Peririgue, tenta fazer do que, justamente, é travada, passou Carrasco, para a equipe de Penápolis, empurra aqui, no contra-ataque, velocidade, na bola da ponta direita, enfiada para Felipe, que inverteu a jogada, Felipe, empurra no comando, para Beto, tira a defesa do Ramalhão, contra-ataque, aqui na esquerda, bola enfiada, para Robinson, Diego, Diego Viana, afastou a zaga, tirou Carrasco, arremesso lateral, lá vem Ramalhão, à esquerda, Miguel Fagundi, eu acho que o Diego Viana, deve estar com o freio de mão, puxado cara, não consegue chegar na bola, a zaga chega primeiro, mete para fora, lateral para o Santo André, vem lá o Pedro Henrique, para cobrar. E quando você fala mal dele, o Jurandir fica bravo, aqui na cabine, viu Miguel? O Miguel está marcando ele, mais que o zagueiro adversário, que coisa de louco, hein? Aqui tem outro arremesso lateral, campo de ataque, na esquerda, mas caiu o jogador, da equipe da Penápolis, agora caído aqui, na Saga Central, de chuteiras verde, faz aquela pavola. É o Dudu, camisa 8, terminarei uma entrada mais dura do Pedro Henrique, que acabou acertando o seu joelho. Viu o Anderson, recebeu um telefonema do nosso grande amigo, Raulino Lima. Raulino Lima? Está lá na câmara de Santo André, ouvindo, nos ouvindo, nos honrando com a sintonia, e dizendo que o Samuel Pires, goleiro do Penápolis, é da base do Santos Futebol Clube, e o Raulino foi conselheiro muitos anos da Peixe. É certo, grande abraço ao nosso Raulino, ligado aqui na BC, aqui, memorando a esquerda, outra vez aqui, pelo Esporte Clube Santo André, desceu o ramalhão, o Thiago Olives empurrou para a Joventon, junto a de pé esquerdo, bate na defesa, de munheca, tem o goleirão Samuel Pires, a equipe da Penápolis, o rebate, bota aqui na esquerda, desceu atrás do número 7, que é Diego Ronaldo, faz uma graça em Leandro, mas na sequência bateu, e Leandro, a bola saiu, é outro esqueceu, corre na máquina, a canhota, lá vem o ramalhão. É, o Leandro meteu, essa bola contra aí, a linha de fundo do seu patrimônio, esse canteio branquinho, prepara para fazer a cobrança, vai, se choverá na área, muito bem, 44 e 20 jogados, vizinho da primeira etapa, Branquinho, bons acentuos, autorizado, Branquinho de pé direito, tenta enviar no camando, lá atrás para o Diego Viana, afastou também Jorge Miguel, para a equipe de Penápolis, o rebate do Santos André, outra vez, e tapinha, tiro perigo, lá atrás do Leandro Samuel, o rebate volta para a equipe do Santos André, que pressiona, para enfiar daqui na direita, desceu lá atrás, o jovem só faz a pinta de corpo, recolheu, a prejuveu aqui na direita, enfiado outra vez, atrás para o Diego Ronaldo, recolhe na esquerda, mais rápido, a má jogada, rouba bem a bola, a equipe de Penápolis, contra-ataque para a equipe da Penápolis, velocidade na bola com o Lilton, ele passou metade do gramado, abrigou aqui na ponta direita, enfiada para o Leandro, recolheu, está na área, vai cruzar, levanta bem do Fraquinho, Fraquinho, sai fácil do Volta e Carlos, mas tem uma cochilada, lá jogador do Ramalhão, hein Miguel? Realmente, só a cochilada começou no meio de campo, sorte do Santos André, que ele bateu muito fraco na bola, né? É verdade, Miguel, e recolhe outra vez a Penápolis, esse vizinho do primeiro tempo de jogo, a bola aberta aqui na ponta direita, desceu o Leandro, cruzamento, outra vez o comando para o João Vitor, dominou, voltou o Leandro, chuta, sem direção, sem direção, a bola saiu, e o tiro de meta, mas o Santos André, quase levaria perigo, contra a cidadela do goleirão, Zé Carlos Ramalhão Miguel. Ele tentou, mas ela foi para fora, perigo, vamos deixar para o segundo tempo, né, André? Meu André, e o hábito deu só um minuto, na pior, se pode ter que dar três minutos, nós tivemos alguns momentos, com o jogo paralisado. O jogo está meio devagar, em juras e nisso, não é verdade, Jura? Até ele está, acabado, louco para acabar o jogo. Levanta os braços do árbitro, final de primeiro tempo de jogo, aqui no Bruno, vamos para o intervalo, aqui em Santo André, Zé Carlos, zero penapolência, o comando agora é com ele, Ismael Alves. Opa garotinho, deixa comigo, vá lá, molha as palavras, porque agora eu comando o intervalo de jogo, intervalo inteligente, aqui direto do estádio, Bruno José Daniel, para Santo André, zero penapolência, também zero, Miguel Fagundi. E aí